É, é verdade, eu tenho que tomar um banho, para comer, é uma boa ideia, gente. Valeu aí. Valeu, Jorge. Boa, boa corrida aí, que eu vou, daqui a pouco eu entro na live ali. Beleza, então, valeu. Tô me junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o ring light hoje dá pra ver tá um pouco mais escuro enquanto isso vou dar umas voltas aqui no grand turismo ai ai nossa que solão isso aqui chuva não mexa olambra 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 dar umas voltinhas a previsão do tempo para esta sessão está boa tempo seco em todo o percurso que porra é essa que porra é essa eu amo você você está no como é que é o nome? está no estates? você é prazer? prazer não deixa você ver o que é que é que é isso não não hoje é onde? aqui no meu? não no meu aqui é fuji speedway não 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 aproveita e já larga o sub ai Chris você já tem vindo? deixa o sub aproveita que está em September em Space Station Prime comuniza até 30% novas inscrições e até 30% no nóis e quanto mais você se inscreve mais desconto você tem é verdade uiis quase fui debaixo do subtef na verdade é o mesmo desconto na área nossa quase se foi no Artur na verdade só você e o Artur estão correndo ah não nessa aqui tem o Benjamin na outra tem o Benjamin na outra tem o Benjamin só eu e ele só eu e ele e é você pode você pode ver se está saindo na live o som do seu fã eu não tenho certeza certeza que está saindo que isso eu falei para o cara deixar o som ele deixou o som mesmo que isso muito obrigado que Deus abençoe mais inscritos por cima dos inscritos o servidor mora vai ter velho triste caraca o mundo que realmente deu um 11 não acho que não está saindo acho que não 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 está saindo tem 5% até que o Viet é que o Viet o Viet tem 10 meses de subtef o Viet o Viet o Viet o Viet o Viet o Viet não é a ferrarizinha com as coisas que ela tá vendo? não, a ferrari é amanhã, a ferrari é amanhã e o GS3 que é pior do que o GS3 de bateria óbvio, um 126 tá bom por que você tem de bateria óbvio? porque no início do quadro eu faço só volta com bateria óbvio só pra eu dar uma aquecida e com mais Gravelina só tá vou dar uma aquecida agora e também pra ver como é que tá se tiver mais alguém aí no chat que quer tocar no coração então eu te aceito é verdade pode pagar pizza pro Ricardo pode pagar também pela propaganda né quem quiser eu vou deixar meu fixe que isso ah grava o preto escondeu lá no grupo ele mandou uma foto e deve estar bebendo no mínimo trabalhando que isso um 12x4 sem bateria tá bom a próxima volta a próxima volta eu faço com bateria e 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 aí todo mundo pensa ah nossa ele eu faço com bateria e aí e aí eu faço com bateria e aí 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 Só temos combustível para cerca de duas voltas. Não, 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 não. O que é isso? Agora melhorar, claro, vamos melhorar, vamos terminar mais o Armin É legal correr assim Acho que eu estou realizando assim, é legal Eu estou aquecido com essa corrida Ok, podemos cuidar de você nesta volta Eu perdi muito tempo nesta curva aqui E como sempre, o grande Pablo atrapalhado aqui no mundo A gente colocou o carro da frente do meu para não passar De forma É isso que eu vou fazer o Armin, eu vou parar Esperar os Juinstinai e sair E aí E aí E aí Muito bom, Ricardo E aí Ai 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 Vamos ver como é que o meu tempo Nossa Eu diminuei meio segundo mesmo Nossa, meu segundo setor é sempre muito ruim, não sei porquê Por causa daquela curva onde você pega a zebra ali Da descida Da descida do Depois da descidona, vira direita Tem mais uma direita, né? É isso Acho que é o lado esquerdo que eu pego Nossa, 10 e 9, agora que eu vi Caraca, o maluco me deu um segundo em mim Rapaz Esse Benjamin corre bem Só tem alguns carros na pista, podemos pensar em sair Tentando nem fazer volta mais Tentando nem fazer volta mais Meu pneu Caraca, ele deu 3 voltas no mesmo pneu? Será? Igor Gomes é alvo de clube inglês, podem levar a tua cabeça O que é isso? O que é isso Ative? O que você está transmitindo aí Ative? O que você está transmitindo Ative? O que você está transmitindo Ative? O que você está transmitindo Ative? Tá doido? Estamos aqui no grande prêmio dos Países Baixos Categoria Pro 4 Eu peguei um replay aqui Deu confusão em Deu confusão com as duas AlphaTauri Estão vendo um Romeo ali e vim voltar Caraca Acabou batendo o seu companheiro de equipe Então deu muito ruim Para AlphaTauri e vambora hein Partiu corrida Bora lá O que está transmitindo? Os dois se bateram na... As duas AlphaTauri se bateram durante o Caio O que está transmitindo? 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 Boa noite O que está transmitindo? O que está transmitindo? Ele vai para manifestar lá Uma vinda Vou só me multar aqui para não ter aquele retorno. Temos aqui outro passando com volta rápida. Exatamente o Romeu. Vem para abrir também, né? Por enquanto, ele desce no lugar para ele. Pablito vem baixando, hein? Por enquanto, Pablito vai baixando a sua volta. Temos ali a Red Bull do Paulo Hac também na pista. Mas não abriu volta ainda. Temos ali uma Ferrari do Zé Luiz também com a volta bem alta. Então é o Pabllo, hein? É o Pabllo mesmo, o último, né? O primeiro, né? Que vem ali para fechar a sua volta. Seguindo o setor, já não foi tão bom, hein? Passou três décimos acima do Pabllo. Já tem uma Ferrari de lado ali. Lá vem ali o piloto, né? Alex, só está se procurando em décimo. Lá vem ali o piloto Pabllo. Para tentar melhorar a sua volta ou não? Vai recolher. Vai recolhendo. Tem chance de abrir uma nova volta. Vamos ver quem mais vem aqui em volta rápida. Temos a Rasa e o Jonas também ali. Já voltando para o Box. O Romeo passa no meio do pneu ali. Acho que ele também veio para recolher, hein? Já vai segurando, já vai recolhendo também ali o Romeo. Temos aqui agora o Arthur com as colas com o Martin. Eu falo o carro ali, mas nada muda, tá? O desempenho é igual. Mais um que vai voltando para o Box. O Pereira vem abrindo, volta. Temos aqui uma Red Bull. Red Bull aqui do Paulo Rack, ele se, ó, vem tirando, hein? Por enquanto, quatro décimos abaixo. O Henrique aí também está por aí. Bora, viu? O Jean também, mano. Galera, uma torcida para o Gelson. Família... Eita, que vim para o Gelson ali na primeira turma. Vamos lá com o Paulo Rack com 11612. Melhorou, hein? Era um 12-1 a melhor volta dele. Ele era o sexto solo da quarta colocação ali, o Paulo Rack. E vamos chegando ao final da classificação, hein? Quem quiser abrir volta, ele sai agora. Temos muitos carros saindo nesse momento. Temos aí o Pereira na pista. Porém, que é uma Mercedes. O Gelson está em volta rápida. Vamos aí, então, com o Pereira. O Pereira que se vê na bananeira. O Pereira que se vê na bananeira. O Pereira que se vê na bananeira. Já vem para fechar. Por enquanto, um 13-0. Vem para passar com 12-419. Ele sai do oitavo lugar. O sétimo lugar é o Pereira. Vamos ver aqui mais. Agora, viu uma galera para abrir volta, hein? Essa alpine aqui é de quem? O Saturno é do Benjamin. Ele é o primeiro, né? Abre de volta. E o pessoal aqui atrás dele, ninguém abriu volta ainda. Ninguém abriu volta. O Gelson, talvez, né? Porém, não vem uma volta muito boa, não. O Benjamim também abre uma nova volta. Vamos aqui, ó. O Fabrício também abrindo volta. Aqui todo mundo abre volta, né? Vamos ver o Benjamim. Ele é o primeiro ali, né? Que vem para fechar a sua volta. E depois o Benjamim. Vamos para a outra alfinha. Acho que é isso, né? Exatamente o Fabrício. Vamos embora. 10 milésimos, por enquanto, abaixo do Benjamim. Lá vem o piloto ali que, por enquanto, tem a melhor volta. A melhor volta ali com 10, 9,64. Bandeira amarela. Bandeira amarela, não sei se foi aquela Aston Martin ali. Talvez, né? Sim. Bandeira amarela exatamente no setor ali que o Benjamim vai passando. Já estamos ali. Faltou 28 segundos para o final da classificação. É, hein? Benjamim já vem no terceiro setor. Vamos ver se consegue melhorar esse tempo ali. De um 10, 9. Lá vem Benjamim. Já aponta a linha reta. Já vem na passagem, já vai atrapalhar. Já vem na passagem, já vai atrapalhar. Um 11,3. Passa a cima, por enquanto. Ainda é dele. Deixa eu ver aqui na sequência. Aqui está na sequência aqui. Aqui tem uma galera, né? Um pegando um vácuo do outro aqui, talvez. O Pabllo está o primeiro que vem para fechar. E acabou rodando a Ferrari ali atrás. A Ferrari, acho que do Pereira, acabou rodando. Lá vem Pabllo. Recolheu, olha o Pabllo. Rafael Amorimia para fechar. Vem para passar com 14. 14, peraí, não deu pra ver. Era um 12 a melhor volta dele. Um 12,0. Acho que ficou, né? Passou acima ali. O mesmo tempo. Já foi para a conta classificação, hein? Quebra e volta, abre e volta. A Mercedes ali vai recolhendo. O Arthur vem para fechar a volta. O Arthur vem tentar a pole. Um 11,150. Ele melhora, né? Era um 11,3 a melhor volta dele. Virou um 11,1. O Jonas também passa ali, terceiro lugar para ele. Era um 11,4, virou um 11,3, né? Tirou um décimo ali, praticamente. Eu acho que não tem mais ninguém, mano. Aqui também já era. Deixa eu ver aqui. Benjamin também já não abre mais volta. O Arthur não foi voltado. Também não. E o Jonas também não, né? Ninguém mais dá para o volta. Ali é só terminar. É só o Benjamin voltar para o box. E aí terminamos aqui a classificação. E o Benjamin pega aqui a pole. É isso. O Benjamin abandonou. É o que todo mundo tem que fazer, né? É isso. Pedro Luiz Menezes, uma boa noite. Jeff Engenheiro também está por aí. Não, nem com isso. Tinha muito trânsito também. O Pablo no meio da rua. Não abre para ninguém. E vamos confirmando. Então aqui Benjamin faz a folha. Quase dois décimos. Senão você não vai. Você não vai pegar essa galera. Segundo. Quinto lugar para o Haki. Sexto, Rafael Amorim. Com dez nove? Ótimo. Ótimo logo. Mas é só um em dez nove, entendeu? Então, o resto? Para o Alderaldo. Décimo quinto lugar ali. Sem tempo. O Alderaldo e o Lobo. E vambora, hein? Partiu o grande prêmio. Vamos partir. Larga o grande prêmio macio. Não vou largar o limite. Não vou largar o limite. Bora lá. Como sempre, esse ativo é atrasando, né? Porque não vai ter modo de apresentação. Marranca. Saí com gasolina, né? O jeito que da outra vez faltou. O jeito que você tem que checkar aqui, né? Onde que você tem que checkar aqui, né? Beleza? Vamos lá, então, para a largada aqui nesse grande prêmio dos Países Baixos. Preparando, um segundinho ali, faltando. E agora sim. Vambora. Esse aqui está chovendo, está ali no lado. Ele fechado o tempo, né? Vambora, vamos embora. Vamos para a largada. Largada grande. Prêmio dos Países Baixos. Vambora. E o narrador, esse novo formato corrido, né? Benjamin lá de primeiro. Olha o Arthur. O colocou por dentro. O Arthur vem por dentro com 7 minutos. O Benjamin manter. Jonas no terceiro. Rafael morreu em duas posições. Olha o quarto colocado. Vamos indo. A briga aqui atrás. Paulo Rá coloca no lado. Tem ali o toque. Acaba a roda no Paulo Rá. O Dom voltou ali no Fantasma. E consegue, pelo menos, ali, garantir uma posição ali para ação do Zaluiza. Não perde a posição. Zaluiza entra em cima. É a briga aqui pelo 9º lugar. E, sim, uma batida fatal, podemos dizer, né? Fatal para o carro. Uma largada, pelo menos, pelo que nós vimos, né? No nosso ponto de vista da câmera que nós tínhamos ali. Muito segura. Não, é uma largada bem de boa. O Zaluiza, hein? Zaluiza veio. Jogou para fora ali o Coriolando e faz a ultrapassagem. 9º lugar. O Coriolando caiu em pra 10ª na posição. Vamos ver se a rola abri aqui na frente. O Jona vem tentando chegar, vem tentando se aproximar. O Rá, que é outro ali, que está a 4 décimos. Temos o Arthur também, ó. O Rá tentando ali a aproximação. A bandeira, veja. Ficou 1. Nada feito. O Rá vem muito rápido ali, ó. Está com uma red bull, né? Porém, como eu disse, o desempenho é igual, tá? Esse é outro que eu não vou fazer os outros. O Paulo aqui, ela só tem o desempenho, ó. Olha atrás, o Geraldo, para o passar. O cara tem que ser o seu favor agora. O que eu farei, Ricardo? O que eu farei, Ricardo? 10% do truque só. É virtual ainda. A batida forte ali, pegamos bem no momento, vai que ele já estava rodando ali no Coriolando. Batida fortíssima. O Lucas fazendo a primeira baixa. Está fora aqui. A diferença de tempo até a bandeira mesmo. E a bandeira amarela aí na pista inteira. Porém, é virtual, hein? É virtual safety car. Não estou vendo nenhum safety car aí. Então, virtual safety car, infelizmente, não mostra, né? Os caras não aprenderam ainda. Fica aqui ali, setor 1, 2 e 3. Não mostra o que é, né? Se é virtual ou se é safety car. Então, eles estão fazendo o quê? Pegar uma câmera aqui e olhar. Mas já foi liberado. Já foi liberado. Então, vamos embora. Bem, o Jalim relarga ali. Relarga em pé aspas, né? Já que no virtual safety car, tem que manter a distância ali correta. Se não, tem ali a punição. É uma melhor cura, hein? Olha a frente. Eita, beleza, cara. O DRS ativado. O DRS ativado. O virtual safety car não tira, né? O DRS. O virtual safety car tira. O virtual não tira. Vai tentando por bem. Trupa lá que bateu ali no Zaluiz. E acabou sobrando pro piloto da Ferrari. Na tentativa ali de ultrapassagem não deu certo. Zaluiz vinha ali, não tinha nada a ver com isso. Acaba perdendo ali um pedaço da letra. É online, pro piloto online aqui. E agora significa demais a sua corrida. Olha, o Romeu. O Romeu perdeu três posições. Bem tentando. Chega ali pra cima do Pablito. O Pablo ali que perdeu uma posição, né? Desde a largada. Olha, olha a curva. E essa que vai chegando pra cima, vira o Lobo. Já tem que o Lobo ali fora, hein? O Zé Luiz. O Zé Luiz tá sem a lente também, né? Quem vê, Carlos Criasset acabou abrindo. Passado, o pessoal ali passado. Só o Lobo que ficou, né? O Lobo mesmo que ficou ali na construção. O Jeff torceu aí para o Almorim. Mandou ali um Fardinha. 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 Foi. Galera que vem, então, por favor, não se esqueça do like. E 14,3. O Otolites. Afinal do Benjamim. Aqui na frente, o Paulo Aque coloca do lado. Faz a ultrapassagem pra cima do Gelson. Paulo Aque agora assume o sétimo lugar. O Romeu também aqui bem próximo. Chegando ali pra cima do Pablo. Vamos ver se colocou do lado. Perigoso. Quase que deu ruim. Nessa lá vem o Zé Luiz. Sem a letra, sem nada. Pra fazer a ultrapassagem, o Zé Luiz. O Zé Luiz foi sem a letra mesmo, hein? Não parou no box. Foi embora. Faz ali a ultrapassagem no meio do Romeu. E assume agora o décimo segundo lugar. E agora a pressão é pra cima do Pablito ali, hein? A pressão é pra cima do Pablo. O cara de outro ali no Rafael Amorim ali. Ele tá bem próximo. Olha que no meio que chegou ali o Zé Luiz. Olha que no meio que chegou ali o Zé Luiz. Olha que no meio que se aproximou ali o piloto da Ferrari. Só que já chegou pra cima dele o Romeu ali também, hein? Chega o Romeu. Chega também ali o Lobo. Tá tudo mundo junto, olha ali o lado. Um décimo. Olha lá, hein? Um décimo agora vai. Não dá espaço, olha o Pablo. Lá tem o Zé Luiz. Não mergulha. Não coloca pro lado. Talvez pela sua falta de aleta ali, né? Prefiro não tentar uma coisa mais... Progresso um pouco mais perigosa. Nessa o Lobo vem e faz a ultrapassagem. A intenção do Romeu. E o Lobo agora acima do décimo terceiro lugar. E ali na frente tem o Rui Pereira. Ele acabou errando ali, ó. Paluá que faz ali a ultrapassagem. Eu acho que errou, né? Não, a diferença é bem pequena, né? Um dois décimos ali. Voltando aqui na briga, hein? Zé Luiz não consegue ultrapassar a intenção do Pablo. Quem sabe agora por dentro. Vai se mantendo o Pablo. Vai se segurando em intenção do primeiro lugar. Zé Luiz vem de novo. Os três, quatro pilotos vão trotar e disponibilizando brigas, hein? Boas brigas aqui, ó. Pablo de décimo primeiro. Zé Luiz de décimo segundo. Lúiz de décimo terceiro. O Romeu ali em décimo quarto lugar. Vem de vai. Quase que bate. Tiroi no último segundo. Agora sim. Tem que colocar do lado. Tem que ter que deixar a pista. O Lobo foi junto. Já o lança. Vai dentro do Pablo. Colocou por dentro. Tem que ter que recuperar. Vai embora o Lobo. Passa também ali o Romeu. E agora tem o Tóquia. Batida forte. Os dois estão fora. Que batida forte ali. Porra, porra, caraca. Lançou o Filho Alta Dauria. Pablo está fora. Romeu também está fora. Você podia deixar a transmissão oficial aí embaixo, né? Porque ele está o safety caro, hein, mano? Entrou, entrou, entrou. É entendido. Safety caro na pista. Que pancada, mano. Que pancada. O Fabrício concentrou, né? Segurou até o único que conseguia aí segurar. Acabou sendo ultrapassado. Olha, acabou batendo ali junto com o Romeu. Temos aí o primeiro safety caro da noite. Já tivemos um virtual. Faleu bem bom. Só que eu não sei os bugs dele aí. Agora se ele puder parar, né? Graças a Deus por esse princípio que tem esse debate. Talvez só foi o Amorim Paulo Haki, né? O que podem parar, talvez, sejam eles. O que é o Amorim Paulo Haki? Não há ultrapassagem. Já nos vei, encheu o saco. Passei ele antes do safety car. Quer dizer, antes da entrada do pitch lane. Tem que dar uma desperta ali, eu vou perder a posição que consertou. Ô Horde, vai até o final sim! Na terça-feira fui! Tem uma galera a mais que parou, hein? Todo mundo que parou, claro, colocou um pneu duro. Para levar aí até o final da prova. Até o final aqui de sandbox. Não vou gastar ele do líder hoje, porque a cidadão vai ficar feliz do líder. Tractor, não é um empilhadeiro, é um tractor aqui, não é? Que difícil de passar, né, pessoal? É... Hum... Gilmara Maia na torcida aí pelo Jonas. Jonas, por enquanto, é o sétimo colocado. Parou ali, Deraldo. O Deraldo meteu um pneu macio, hein, mano? Quer fazer a volta rápida, Deraldo? Porque levar até o final não vai conseguir, né, mano? Mas chegou! Vai ter que parar de novo ali, o Deraldo. Não que ele é obrigado, né, mas... Talvez os pneus não cheguem, né, até o final. Mas, claro que pode rolar outro safety car, né? Que bosta, fazendo propaganda, mano. Que bosta, mano. Vamos lá pra mais... Pelo menos mais uma volta, né? Essa mais uma. Aí com o safety car. Dá uma olhada aqui nas posições. Bom, Benjamin então largou em primeiro, se manteve em primeiro. Arturo largou em segundo, se manteve ali em segundo. Nené ganhou uma posição, é o terceiro agora. Paulo Raque também ganhou uma posição, é o quarto. Rafael Amorim também ganhou uma posição, é o quinto. Goriolano ganhou três posições, é o sexto colocado. O Jonas foi o que mais perdeu, né? Perdendo quatro posições no total. O Gelso se manteve ali em oitavo lugar. Pereira perdeu duas posições. O Lobo foi o que mais ganhou, né? Largou ali em último lugar. É o décimo colocado. Deraldo aí ganhou três posições, é o décimo primeiro. Eu vou diminuir o volume para eu poder ouvir o meu jogo. E... Ouvir. Vendo quem parou e quem não parou, hein ó. Metade, praticamente metade, metade, né? O primeiro dos seus avançados. Rafael Amorim, Jonas, Gelso, Pereira, Deraldo e Zé Luiz pararam. O pessoal ali que não parou. Benjamim, Arthur. Pernão médio. Pernão médio. Corolando o pneu médio. Lobo o pneu médio. Ficou bom então? Ficou bom então? Vamos nos preparar para voltar a corrida. Safety Car vai entrar nos boxes nessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. Safety Car vai entrar nos boxes nessa volta. Putz, deve estar bem baixo no número. Se tiver, mas não sei ficar no nicho. É, eu tô ouvindo porque tá bem baixinho. Ele freia, ó. Ele freia, ó. Ele freia, ó. Vão usar o botão de ultrapassagem e queimar a partir do céu. Que isso, Kevin? Tranquilo, cara. Boa noite. O carro de trás está virando mais rápido que você, aproximadamente um segundo por volta. E só não vou ter me agulha aqui. Só não vou ter me agulha aqui. Amém. 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 Essa volta agora eu libero as ARS. Então. Eu vou passar o palavar aqui. Eu não vou passar ele porque ele está tudo tudo. Ok. Os oficiais aprova agora ligaram. DRS, DRS ativo agora. Não. Não posso pegar aquele. A lazebra ali não é. Vamos pegar aquele. A lazebra ali não é. Vamos pegar esse. Eu vou passar. Agora o bravo está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Vamos entrar no carro por muito tempo. Precisamos atrapalhar. Vamos lá, vamos lá. Aperola é bem bonita ali hein A próxima volta, talvez a pele esteja um pouco bom. A esperta tá muito pequenininha, né? A imagem. Eu sei o que eu vou fazer. A próxima vez eu vou fazer. Eu tenho que percer pra mais um sempre te car. Deu de novo. Eu tenho que percer puesto. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta. A CIDADE NO BRASIL 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 São que se achar. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem nada errado com os pneus, se concentre em pilotar. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder, ele quer voltar à cena do crime, está também em suas mãos, e pintar que o laranço. É, pista complicada, né? Olha aí, depois que eu bati ontem, troquei o bico, não conseguia ficar na pista, está igual o Zé Luiz. Papel Guiara, o Safety Car vai estar aí, depois do que procura o Luiz, não vai dar. Foi mal, depois da do jeito. Lula, quem? Eu sonho para ter no... O Zé Luiz está no lugar errado aqui. Esperamos também que seja o último Safety Car, né? O Zé Luiz está entre o... O Rafael, Amorim e o Jonas. Eu sonho para ter no... O Zé Luiz está no lugar errado aqui. O Zé Luiz está no lugar certo. O Zé Luiz está entre o... O Rafael, Amorim e o Jonas ali, olha. O Paloac também está ok ali, olha. O Lobo está no lugar certo. O Corilão também. O Gelson também. O Paloac também está ok ali, olha. É, só mesmo... O Zé Luiz está no lugar errado ali. É, só mesmo... O Zé Luiz está no lugar errado ali. O Zé Luiz está no lugar errado ali. Um minuto e 4 segundos atrás do Lobo, tá? Se o Zé Luiz está em Max Pappay... O Zé Luiz está em Max Pappay. O Zé Luiz está atras do Lobo. Lá vem Rafael Amorim, a tendência é relargar melhor Os jogas não relaram bem Já ficou ali 1.2 Lá vem Rafael Amorim, por fora O estado que precisa da ultrapassagem O estado que precisa jogar a bronca ali O Benjamim, exatamente Vai pegar o pessoal de pneu macio ali atrás Vai tentando, o Benjamim já tem 9 voltas Esse pneu de ouro É uma pista também complicada O Rafael Amorim em 3 voltas de pneu médio E aí vem o pessoal de pneu macio atrás É uma pista também complicada para ultrapassar Temos algumas somas de ultrapassagem Porém não é todo lugar que pode colocar do lado não Se chegar assim na reta Vem troço, vem tentando chegar ali O Rafael Amorim bem ali O Zona Sando... Não pode mais fazer o Rafa da Répe Tem chances reais de ultrapassagem O Arthur também vem muito bem ali O Jonas também já chega de uma bagunça Vamos ver ali a segunda linha do Arthur Finalzinho de corrida disputado Lá vem o Rafael Amorim 4 décimos da diferença O Arthur 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 que vai Eu estou achando que é o Arthur que vai Vamos ver lá pelo Amorim Colocou por dentro lá pelo Amorim Vem os dois lá do lado Vem os dois lá do lado Vem o Rafael Amorim Fora ali o Rafael Amorim Muito fofo no teu acidente maior Consegue passar O Zé Luiz rodou de novo ali atrás O Zé Luiz rodou de novo ali atrás Olha o Jonas Ele agora está fora O Zé Luiz Está fora ali o Zé Luiz Acho que agora não entra a ser esticado Podemos ver o carro dele ali atrás Vem o primeiro Rafael Amorim Estava atrás dele Ele é o médio Agora mudou o fundo da língua Vem o Janinho O Benjamin se mantendo em primeiro Rafael Amorim Rafael Amorim Estava atrás dele Ele é o médio Agora tem o pneu macia Ele é o Ruz purpurinho O Jonas não vai Conseguir se aproximar Rafael Amorim De novo O Gelso acabou batendo Alinho Acabou rodando o Gelso Lobo Gelso e Lobo Deu ruim para os dois Vai voltando agora o Lobo O Lobo ali está o contrato Está estranho o carro dele Vai ter um buraco ali Vai voltando agora o Lobo Mais uma conclusão A 15 anos, bora Olha como baixinho também é o Artura São dois décimos, olha a diferença O Fernando, ative a ser legal O Fernando, ative a ser legal O Fernando, ative a ser legal Se você tivesse uma liga de F2 Os melhores que virem para F1 Então não temos nessa temporada E na próxima teremos Arturo já vem para colocar do lado Vem trapada na ultrapassagem Não tivemos na temporada anterior Na segunda temporada Vai convém o Arturo Arturo já vem para colocar do lado Vem trapada na ultrapassagem Se mantendo O Alho Pereira consegue se manter Consegue na briga por enquanto se manter Vem o Arturo de novo Todo mundo aí de pneu macio Sim, Rodaí bate todo mundo Ninguém coloca do lado Rodaí bate todo mundo Quase que veio Nenek também vem ressurgindo ali atrás O Arturo entra acima do Pereira O Alho está colocando do lado Ninguém coloca do lado Olha o Nenek quase que veio Quase que foi embora ali o Nenek O Arturo entra acima do Pereira Não consegue ultrapassagem Nenek também está de olho Já estamos vendo a 32ª volta Total de 36 voltas O Zé Luiz acabou Saiu da sessão Ali o piloto da Ferrari E o Arturo vai tentando Vai buscando Ainda esse 4º lugar O Nenek está só esperando ali Vamos ver na reta Porque o Pereira Está errado ali o Pereira Consegue consertar O Nenek consegue ultrapassagem Vamos ver na reta Porque o Pereira não abre asa O Arturo vem com a asa aberta O Nenek vem de asa aberta E acertar a entrada ali Vai bem E acertou Lá vem o Arturo Na sua do Pereira O Nenek vai segurando bem O Pereira O Nenek vai segurando bem O Nenek vai segurando bem O Nenek vai segurando bem Acabou Está complicado demais Está segurando bem O Nenek vai segurando bem Arturo conseguiu Agora coloca do lado Os dois se tocam Vai passando ali o Nenek Acabou rodando Para o Nenek O Nenek no sexto colocado Cai para a sétima Rodou ali o Nenek E rodou de novo Vai complicar O Nenek no sexto colocado Cai para a sétima Vai caindo para a oitava Colocação agora Corrida complicou Agora para ele Vamos ver Jonas O Jonas chega ali Para cima do Benjamim Voltando Praticamente Três voltas Aqui nos Países Baixos Será? Já são ali sete voltas Nesse pneu bacio Veja Não é um pneu tão longo Bem de ali Talvez comece a ter mais pneu Que o Jonas Nesse momento Já são ali sete voltas Nesse pneu bacio Veja Não é um pneu tão longo O Jonas também abre asa O Benjamim Talvez comece a ter mais pneu Que o Jonas Nesse momento E exatamente Ele que vai para cima O Jonas também abre asa Isso vai dando uma surrevida Ali para o piloto da Haas Para o final Já estamos na trigésima Quarta volta Falando apenas Três voltas Para o final Tem o Jair e o Jonas Ali o Rafael Amorim Falando os três Muito mais Muito próximos Tem o Jair e o Jonas Ali o Rafael Amorim Pega ali a zebra Vai tendo Ali o Jonas Chegar Daqui a ponto Vão faltar apenas Duas voltas E o Jonas vem ali Praticamente colado E o Jair Entrega ali a zebra Vai tendo Ali o Jonas Chegar Daqui a ponto Vão faltar apenas Duas voltas Para o final E a briga ficou aqui A briga ficou aqui no pódio Quem será o primeiro Quem será o segundo Quem será o terceiro Se os três bater E cai no tomo do Arthur Do Pereira Também do Corellano Consegue se segurar O problema Pode acontecer tudo Pode acontecer na Fórmula 1 E lá vem de novo Vendamim consegue bem melhor Agora na curva Consegue se segurar O problema é que não tem DRS Se o Jonas não abre a asa Eu acho que o Arthur Alvorim Até conseguiria chegar mais O Arthur Alvorim Chega melhor agora São dois décimos a diferença Se o Jonas não abre a asa Eu acho que o Arthur Alvorim Até conseguiria chegar mais Até mesmo ultrapassar Que seria legal também No intervalo de trânsito Temporada Ter uma liga retro curta É de um 19 e 18 O Jeff falou ali Que seria legal também No intervalo de trânsito Temporada Ter uma liga retro curta É de um 19 e 18 Estou falando aí Que o pessoal da Proeste A diretoria vai anotando O Jonas E se Fora uma boa ideia Na quinta volta É a penúltima volta Aqui no País Bair Com três décimos O Arthur Alvorim Quatro décimos Ali o Jonas Já estamos aí Na trigésima quinta volta É a penúltima volta Aqui nos Países Baixos Se o Jonas Se o Rafael Alvorim Quiser alguma coisa Tem que bater pra cima agora Vem já ali Foi um dos únicos Que não fez duas paradas Manteve ali O seu feio duro Vai por enquanto Vencendo E o Rafael Alvorim Vem pra cima Eu tenho impressão Em relação aos pneus Eu tenho impressão Que o Rafael Alvorim Talvez Se você no segundo Estaria pressionando Ali o Benjamim Colocou do lado Eu tenho impressão Em relação aos pneus O carro ali O Rafael Alvorim Vamos ver se ele consegue Colocar do lado Colocou do lado Vem pra vencer Mas não consegue Colocar nem o carro ali Colocou do lado Vamos ver se ele consegue Ali o Jonas Já estamos na última volta Benjamim Vem pra vencer Benjamim É a primeira etapa da categoria Pro 4 Nossa Ele é abatido O que pendura Vamos as baixas Essa é Luiz Deraldo Romeu Pablo Lucas Fardim O que pendura O Rafael Alvorim O Arthur vem pra passar No terceiro lugar Impressionante O que acontece Na última volta Benjamim Vem pra vencer Benjamim Vem pra não perder mais Vem pra vencer Benjamim Vem O grande frio Dos Países Baixos O Jonas ainda Vem pra ser Sensacional Arthur vem pra ser Segundo Vem Arthur Pra passar Em seu lugar O Jonas ainda Consegue Ali o terceiro lugar O Pereira Só o Rafael Alvorim Tirou o segundo lugar Mas não Tirou o terceiro lugar Café Alvorim Passa ali em quarto O Pereira É o quinto Sexto lugar Para o Raque Vinha muito bem Coriolando em sete O Neneco Durante a corrida Praticamente inteira O Gelso Vem pra ser O oitavo Colocado Em novo lugar Com o Neneco Vinha muito bem Vinha muito bem O Neneco Durante a corrida Praticamente inteira Mas terminando Apenas em novo lugar E aí, Ricardo Tá aí Penúltimo lugar Para o Neneco O novo Vem pra ser O décimo Colocado Vitória Do Benjamim Em segundo lugar Que veio no Colo Arthur Arthur Nossa Ele aceitou Perdeu Quer dizer Fiz Entra No meio Da reta Ele perdeu Da reta Ele tá errado Ele sabe que ele tá errado Ele sabe que ele tá errado Ele sabe que ele tá errado Não Pegou aquilo Antes tava saindo a transmissão O áudio da transmissão Antes tudo tava Saindo Deixa eu Eita Que eu ainda tô aqui Deixa eu salvar Aqui Hum Um Qualquer cinco minutos Aqui Quero Deixa eu sair Lá O O O O O O O O O Delay Duplicado Tá sendo duplicado Vai Como assim Tá sendo duplicado Tenho certeza Aí Vem Entenda aí Cadê aqui o vídeo Opa E aqui Eita Faltou mais coisa Na verdade O vídeo Não consigo pegar na live Agora Perrou Mas é isso Rapaziada Valeu Todo mundo que assistiu Eu pensei em jogar Um fichinha Mas eu tô com sono Eu quero Quente Cansado Valeu Todo mundo que assistiu Todo mundo que torceu Tamo junto Até Terça Tem corrida dupla É Fazer o que né Depois eu peço Essa punição Mas é isso Valeu Todo mundo que curtiu E fui